Esse era o meu medo Pô, eu queria ver um vídeo agora mesmo, tá ligado? Já provei que eu sou o melhor, mano Já ganhei essa merda Não preciso mais provar nada pra ninguém, mano Ver a história do Steven Universe Eu não vou mentir, tá? Agora a gente vai ter que conversar sério sobre Steven Universe Eu tenho uma certa vontade De assistir, cara Eu sei, não deveria, tá ligado? O foda é que daí eu ia pegar spoiler, tá ligado? Steven Universe é ótimo até pra adultos É, eu acredito, cara Que porra tu tá falando? Cara, eu acredito na real, mano Não deve ser tão ruim, mano Se uma galera curte, uma galera assiste, uma galera gosta O problema é Eu acho que não vale a pena a gente assistir um vídeo Da história do Steven Universe Porque não vai passar a sensação que a gente gostaria E a gente vai pegar todos os spoilers, tá ligado? Não é tão ruim, mas é meio cringe Isso eu concordo É meio overrated No caso, overrated é superestimado, né? Ele não é tão bom como a galera diz, tá ligado? Isso me lembra o Paulo Cogos falando Galera, escola é overrated Steven é muito bom É odiado demais Ué E como é que é? Não, é overrated é odiado demais Não é superestimado, mano? Eu sei que hated e over As palavras separadas assim É superestimado, pô Tá certo? Aqui, ó Overrated Ô caramba, eu tô na frente Ali, pô Bah, se realmente for ver Steven Universe Se prepara pra comunidade De uns EP sem coisa Sem muita coisa E vai de comunidade, por favor Não, cara Eu não, assim Eu não vou nem falar o que eu tô assistindo Porque pode ser o Steven Universe E vocês vão deixar um spoiler, tá ligado? E na regra tá que não pode spoiler Mas eu não costumo ir na comunidade Eu não vou ir nos fãs Eu não vou trocar minha foto de perfil E nem vou fazer 70 figurinhas de uma franquia, tá ligado? Esse é o porém, mano Se eu fosse assistir Eu só ia assistir Pra tomar um café, pô É o que eu faço Eu prefiro 15 horas de Naruto Do que 1 segundo de Steven Bah, Naruto não dá, mano Naruto é muita enrolação, cara É só flashback, cara Não dá Eu prefiro ver Jovens Titãs em ação Que esse é bom, mano Dizem que eu escrevi errado Não vai pra comunidade Ah, tá aí, pô Ih, spoiler fake é ban Ah, tá aí também, mano Spoiler fake não pode, tá? Tem as regras ali do spoiler Mas se tu dá um spoiler fake Já se encaixa em spoiler Ah, Dike, mas é fake Pô, voda-se Vai que... Vai que daí tu engana, tá ligado? Porque daí faz uma pessoa esperar uma coisa É outra, pô Tudo é isso aí É tudo ban, mano O único desenho que presta é Gravity Falls Bah, esse eu tenho preguiça de assistir, mano Vou ver um vídeo sobre Gravity Falls Por que que é tão bom, mano? Cronologia completa Não, aí eu não quero também, mano Quero... Bem-vindo a estranha... Tem algum... Algum vídeo que vocês me recomendam Falando sobre Gravity Falls E o porquê que ela é boa Sem spoiler Gravity Falls tem historinha Por isso o pessoal pilham Mas também tem a... A idade, né? Assim, acho que muito cartoon Quando tu fica mais velho Eu tenho 27, mano Vocês acham que vale a pena? Alguém com 27, mano Todo acabado, mano Assistir desenhinho, mano De adolescente Que tem uma pedra no umbigo Vocês acham que vale a pena? Que tem essa, né, mano? Às vezes era mais na idade Não é 26? Ué, é 26? Mudou de novo, mano? É 26 Eu tenho 26, pô Tá com o pé na cova, hein, porra Quantos anos vocês têm? E que assistem? E que falam que é legal, tá ligado? É o que eu queria saber, mano Mano, não tem idade pra assistir desenho É, eu tô ligado Mas é que daí tem coisa que vai Começando a parecer bobinha, tá ligado? 95 É, se fuder, mano 3, 7, 13, 10, 15 Eu tenho 15 e gosto de assistir o universo Isso aí, ó Nasce de novo, mano Não, brincadeira, brincadeira, pô É que assim Chega numa idade que às vezes Tem coisas mais legais pra te assistir, tá ligado? Nem te conto o que que é Eu vi com 16 É, então Eu acho que É que tem uns desenhos que ficam mais legais Na nossa memória Do que eles realmente são Isso aí é o Jovem Titãs Tá ligado? Todo mundo sabe que o Jovem Titãs em ação É muito melhor do que o Jovem Titãs antigo, mano Ah, eu sei que vão jogar pedra em mim, mano Mas eu vou continuar nessa, mano Oi? Nunca, eu sei, eu sei, mano Eu sei, eu mexi no vespeiro Mas é real, mano É real O Jovem Titãs em ação é muito melhor do que o antigo, mano Argumentos O antigo foi até cancelado Ah, Darcy, mas eu sou fã de Jovem Titãs E como é que é o Jovem Titãs, então? O filme do Jovem Titãs, Missão em Tóquio O que que tu achou? Não achou nada, porque tu não viu Tá ligado? Tu não acompanhou O que que tu achou do Jovem Titãs, Contrato de Judas? Não viu também, mano Vocês não viram porra nenhuma de Jovem Titãs, mano Vem falar que só o antigo é bom só porque é antigo Vai tomar no cu, mano Vira porra nenhuma Oxi, tem, tem, mano Sai desenho sério de Jovem Titãs até hoje Cadê vocês acompanhando e dando o streaming lá, ajudando? Tá ligado? Não tem, mano Jovem Titãs em ação é bom pra você comer um lanche Enquanto vê, meio que desliga o cérebro Exatamente, é aí que tá, eu concordo Eu já vi esses dois filmes Tem mais um, né, mano Quem viu Jovem Titãs contra a Língua da Justiça? Ninguém viu, mano E aí vem e fala Eu sou fã de Jovem Titãs Jovem Titãs sério que era bom O de comédia é paia O pessoal acha que o de comédia tem que ser levado a sério Não vira porra nenhuma, mano Língua da Justiça Pô, a Língua da Justiça, pô Eu falei tão junto assim, mano Vou mostrar a Língua da Justiça É uma merda esse Tá, não assiste Língua da Justiça contra Jovem Titãs é mais chatinho O contrato de Judas é mais legal, mano Eu já vi Tem um com a Liga que fica descontrolada pelo KP Tu sabe o resto É, esse aí é o plot, né É o... É o pai da Ravena Missão Tóquio é bom demais É bom pra galera Qual é que é o nome do pai da Ravena? É o... É aquele bem... É o Tri... Triatron Triatlon Ele é o Triatlon, né Língua da Justiça É o Trigon Tringon Tringon, mano Não é Tringon É o Trigon, mano Eu acho que é Trion até que se lê, né Roger Seu Roberto Perde o medo total, tá ligado É o Seu Roberto, pô Pô, mas Jovem Titãs é legal Tem um aqui, ó Vocês conhecem um canal chamado Triple F, mano É legal Que ele vai falar uma das melhores séries Que é Graft Falls, mano E tem uma... Tem um outro canal 10 fatos sobre Graft Falls Raro Não, ela é ruiva Não vou ver Vocês vão ficar falando Ó o Dark aí 24 horas, mano Não vou ver Essa eu não vejo Altamente proibido É o Dark Oxe, o Dark Não, eu não... Nem vou clicar, mano Netflix cancela Graft Falls Era da Netflix? Ué Eu queria achar um... Um vídeo tipo do Super 8 Analisando, tá ligado Caramba Ó a Thumb que apareceu pra mim Que curiosamente eu já vi Fido Bruce Daí tá o menininho Bruce, tá ligado Ereto Vendo a bunda da Arlequina Eu preciso rever esse vídeo Porque eu não lembro, mano Mas parece bom Parece bom, mano O nome é literalmente Fido Bruce Tá, no escuro Caralho Não vou ter visto isso, mano Ah, eu preciso que você não dê uma de criança bizarra De filme de terror Pode ser? O fato de você nem conseguir olhar pra mim Já entrega que sabe sim Os meus pais me ensinaram a não falar com estranho Eu não confio em palhaços com segredos Por que não, pô Não conhece o Marinho, né, mano Eu só não confio em palhaço Porque não conhece o nosso querido Mário, mano Praticamente eu não me visto mais de palhaça Eu só me acho gostoso Olha como esse shortinho deixa a minha raba maneira, né? Isso dá ban, mano Caralho, que porra é essa, mano? Clico? Aqui, clica ou não, mano? Clica ou que vamos, mano? Eu não sei, mano Clica Ué, sim, sim Ué, pode isso, mano Ela literalmente tá mostrando a bunda pra um de menor, mano Clica logo, tá bom, mano Não clica, confia no pai Não, pera Cliquei, mano Que porra é essa, cara? Tem 30 segundos, mas parece 7 minutos Caralho, era só isso E o site pirata no final, mano 22 segundos que pareceram 10, mano E eu tô extremamente arrependido, mano E o site pirata no final E o CNM manda e-mail direto pra fechar a parceria, mano Sem meme Mas assim Como é que tu passa a informação, mano? Tipo... Como é que tu passa? Tipo... Tá afim de ver vídeos de graça, pô Filmes e séries Tudo de graça, pô O bagulho aqui, ó Você nem imagina Tudo de graça, humilde, mano Apresenta aí o cine O aplicativo de filmes e séries Não perca essa É o primeiro de... Pô, aí, amiga, é, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau